O meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor. Dos lábios meus, à procura dos seus. Vem matar esta paixão que me devora o coração. Pois assim, então serei feliz, bem feliz. Vem, 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 vem. Eu começo a sonhar. Eu vejo a marionade. Eu vejo a marionade. Eu vejo a marionade. Eu vejo a marionade. Meu coração.